gente janeiramos janeirão chegou gente primeiro de janeiro por aqui a gente acordou agora é eu tenho que dar um antibiótico do teu mano as oito né então a gente tava dormindo ainda agora são oito e meio 8 40 então eu dei um antibiótico com ele em jejum né gente que não é recomendável porque pode dar dor de estômago mas eu não ia acordar para comer agora eu tenho que dar sequência no tratamento já preciso lá fazer inalação mas eu vim aqui conversar uma coisa com vocês bem rápido ontem a gente ficou batendo papo né até meia-noite e aí no meio da conversa entrou de novo o talga tocou no assunto de novo no dia do dia que as moças da faxina vieram aqui fazer limpeza aí o talga tocou no assunto de novo né caramba mãe você a você deu a minha bolacha para as moças daquele dia que eu cheguei em casa eu vim com tanta vontade com a minha bolacha ele tocou no assunto de novo né o talga não tá comendo essas coisas quando a gente foi no mercado ele comprou para o teu mano que o teu mano viu pediu só que quem queria comer o talga que ele ama essa bolacha óleo então a gente chegou em casa ele já foi caçar a bolacha ele falou pra mim Dani você comeu a bolacha eu falei eu não vamos procurar porque tá em algum lugar procura 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 eu falei talga tava aqui não tá mais eu acho que a sua mãe deve ter dado para as moças né ou as moças devem ter comido sei lá e minha sogra tinha comentado falou ah eu dei para elas e tal elas comeram então a gente tava achando que minha sogra deu para elas né mas não gente aí ontem conversando aqui minha sogra falou assim talga elas são maníacas porque aqui sempre que a pessoa meio sem noção assim eles falam maníaca maníaco maníaca elas são maníacas talga falou porque talga você acredita que eu tava na sala minha sogra estava na sala não sei o que ela tava fazendo se ela tava sentada no sofá minha sogra não pode fazer faxina muito pesada assim porque ela sente dores e é por isso que quando a gente precisa contrata alguém para vir ajudar minha sogra também quando precisa fazer uma coisa muito pesada ela tem que chamar alguém para ajudar minha sogra tava na sala e a moça tava limpando a cozinha o armário passando pano nos armários e no que ela tava limpando ela abriu e acho que eles fazem as coisas muito rápido assim muito brusco foi na hora que ela abriu o armário que derrubou meu leite de coco quebrou meu ouro gente meu leite de coco eu achei que tivesse sido minha sogra que tinha quebrado falei acho que minha sogra foi limpar o armário e derrubou e quebrou e minha sogra falou não minha sogra ontem que me falou Dani a moça quebrou seu leite de coco só para te avisar eu falei ah eu vi que tinha caco de vidro no chão nossa tinha e olha que a gente limpou elas limparam mas falei tinha caco então foi a moça que quebrou e aí no que ela tava limpando o armário ela viu que tinha bolacha lá dentro e ela simplesmente pegou e ela simplesmente comeu e depois ela comunicou para minha sogra olha eu abri o armário eu vi que tinha bolacha eu fiquei com vontade e eu comi e minha sogra vai falar o que minha sogra falou tá bom sem problema ok beleza então assim e a gente achou esse tipo de atitude muito invasivo que uma primeira vez de uma pessoa na a sua casa né gente mas ela abriu viu a bolacha e falou acho que eu vou comer uma bolacha acho que eu vou comer e comeu gente comeu e só depois avisou a minha sogra comi tá bom beleza comi estranho né gente enfim já neiramos deixa eu ir lá providenciar um cafezinho da manhã e eu tenho que dar o tratamento do teu man que agora começa né é de manhã e à noite agora começa inalação depois tem outro medicamento depois tem outra inalação depois tem um spray nasal e vamos que vamos e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente almoçou a cozinha ficou eu só guardei a louça que tava lavada mas olha isso daqui gente olha a minha bancada no estado que tá o teu man hoje pegou o toga para brincar com o presente do papai noel né então o toga tá lá brincando eu dei uma geralzinha na casa só arrumei cama dei uma aspirada meu celular tá pifado então não consigo nem ligar dona florinda vim com o aspirador dei uma aspirada que tava muita sujeira de ontem de festa tinha muita coisa jogada e guardei a louça serviu o almoço editei vídeo para vocês tô já fez bastante coisa hoje a cozinha vai ficar para mais tarde porque agora a gente vai lá no quintal da antiga casa da vovó porque meu sogro ontem falou que a árvore de mexerica não sei como que se fala é mexeriqueira não sei gente a árvore de mexerica tá carregada de mexericas então a gente vai lá fazer uma colheita pois é aproveitar esse primeiro de janeiro esse feriado que esse ano caiu num domingo então minha vida que segue é uma hora que todo mundo trabalhando aí de novo e tem uma que vai estar em casa né durante todo esse mês de janeiro vocês sabem o tem uma não vai mais pra escola porque ele tá num afastamento médico aí de tratamento intensivo bora fortalecer né o pulmãozinho dele esses negócios de bronquite aí enfim né gente vamos lá colher mexerica deixa eu me trocar porque não tem como ir assim porque lá fora está bem frio mas hoje tá um dia gostoso tá um sol bonito tá um dia agradável apesar do frio mas bora que bora vamos lá com a gente colher mexerica gente viemos aqui colher as mexericas se fosse um saquinho aqui ó de lixo limpinho né claro e e vamos ver vamos ver o que eles parecem aqui ó ai filho que legal olha tá cheio de mexerica isso daqui dá pra eu ter uma colher porque ela não é árvore alta olha ela é baixinha ó ó olha os uns amantes mandei né também é assim melhor olha deixa eu cheirar deixa eu ver hum tá docinha come aí pra ver se tiver azedo eu não gosto não gosto nada que é azedo que dá aquela coisa assim sabe fruta azedo eu não gosto tem que tá docinho vamo ver joguinho vai vai provar vamo ver vamo provar dá um mãe vamo ver vamo ver doce ai gostosa vamo não gostosa hum tem uma tô com a toquinha do brasil que a tia elza deu pra ele ó gostou filho hum vamo colher aqui as mexerica mexerica vamo orgânicas hum 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 e a gente colhe diretamente do pezinho vou tirar assim o galho todinho não consigo eu não sou uma fazendeira né gente tem que colher com carinho gente não é puxar não é puxar gente tem que colher e é com carinho pegar ela assim ó na pontinha puxar devagarzinho ela vem inteirinha e daí gente eu também queria aproveitar esse cenário de paz olha tá cheio de mexerica gente tá repleto aqui ó queria aproveitar esse cenário de paz e te perguntar você já definiu os seus objetivos pra esse ano de 2023 ou ainda não ou você vai preferir deixar a vida me levar vida leva eu e aí você vai chegar em dezembro de 2023 dezembro desse ano e você vai ficar reclamando da própria sorte você não vai fazer isso né deixar o ano passar chegar no fim desse ano e falar mais um ano se passou nada mudou minha vida continua na mesma e reclamar a própria sorte não faça isso a gente tem que ter objetivos definidos e a gente tem que traçar metas pra alcançar cada um dos nossos objetivos então se você ainda não fez os objetivos faça separa sua vida em categorias do que é importante pra você e coloque o que você que você precisa mudar o que você vai fazer de diferente pra alcançar esses objetivos eu por exemplo eu separei minha vida em categorias trabalho família a minha vida pessoal as coisas que eu gosto de fazer saúde o lado espiritual então eu coloquei ali os meus objetivos por exemplo na área da saúde eu preciso perder um pouco de peso porque desde que a gente foi pro Brasil eu destrambelhei comecei a comer e não parei mais tô comendo comi quase aquele bolo gelado que eu fiz agora pro ano novo comi quase tudo e tô comendo gente tô comendo tô comendo eu mando doente então a gente fica preocupado ansioso e eu vou comendo com alegria muita alegria mas depois eu fico com a consciência pesada sabe então eu preciso melhorar então eu preciso melhorar minha alimentação então esse é um dos objetivos melhorar a alimentação o meu outro objetivo voltar a praticar atividade física então eu preciso sair pra fazer caminhada porque eu tenho preguiça eu não gosto né mas eu preciso porque pra mim a saúde é importante gente então esse eu não vou fazer 40 anos a gente tem que cuidar não pode sabe ficar com preguiça a gente vai envelhecendo aí e a gente vai ficar toda travada sabe então eu tenho meus objetivos aí no âmbito profissional eu quero ler mais livros esse ano colocar como hábito diário a leitura então a gente tem que traçar metas por exemplo sei lá eu preciso ler pelo menos 10 páginas de um livro todos os dias e ler mesmo que seja na cama ali antes de dormir as 10 páginas pronto atingir cumprir minha meta do dia de hoje sabe então é isso se você ainda não fez aí faz o que que você deseja melhorar em todas as áreas da sua vida passar mais tempo de qualidade com seus filhos sei lá o seu marido tirar um dia da semana para fazer uma coisa de diferente colocar tudo ali na ponta do papel e ir fazendo não pode deixar de fazer tá sempre de olho naquela listinha dos objetivos o que que você tá fazendo para atingir isso porque quando chegar no fim do ano a gente tem aquela sensação gostosa de falar nossa olha quanta coisa que eu fiz esse ano olha aqui a minha listinha de objetivos olha o tanto de coisa que a gente vai ter para agradecer quando chegar em dezembro eu vejo que tem muitas pessoas que ficam tristes né quando chega nessa época do ano que dá aquele sentimento de nostalgia de saudade a gente fica muito presa ali nos velhos tempos que já passou que passou gente passou vamos viver o hoje daqui para frente pensando lá na frente sabe vamos fazer isso para quando chegar dezembro desse ano aqui a gente tem muita coisa para agradecer que a gente conseguiu conquistar muitas coisas que a gente conseguiu atingir muitos dos nossos objetivos sabe a gente tem que mudar a forma da gente encarar as coisas porque se a gente for ficar apenas se lamentando por aquilo que a gente não tem por aquilo que nos falta fica difícil né gente eu poderia também ficar reclamando a falta da minha família a falta do Brasil que nem o ano novo aqui é não é nada animado gente é dar vontade de dormir é o que eu tenho hoje né então vamos agradecer o que a gente tem hoje e é isso gente pensar na nossa vida no hoje pensar no nosso futuro o que a gente quer da vida o que você quer da vida aqui o tratorzinho passando a gente está bem na rocinha eu moro aqui no pé da roça aqui do lado né gente definir aí o que você quer da sua vida e o que você vai fazer para conquistar aquilo que você deseja né bora pensar nisso aí bora pensar nisso aí deixa eu colher mais um pouco de mexilinho que o talga está indo embora me largou aqui pegar mais um pouquinho uma outra coisa também ai aqui é aventura aventuras na roça uma outra coisa também que você tem que parar para pensar né meu celular pifou e a gente tem que parar para pensar nisso a gente tem um vício tão grande eu estou sem celular ele está pifado lá em casa amanhã o talga vai levar na assistência para mim mas a gente tem um vício tão grande que eu fico colocando a mão no bolso procurando o celular gente sabe tipo procurando o celular pensando em fazer uns stories no instagram procurando a gente fica procurando tamanho é o vício então esse também é um dos meus objetivos agora para esse ano largar um pouco a mão do celular é porque senão a gente não vive muito sabe o celular ele é um ladrão de tempo nosso a gente a gente passa muitas horas por dia no celular a gente deixa de fazer muita coisa por causa do celular sem a gente nem perceber tá gente a gente não percebe não mas ai para muitas coisas a gente falar não vou fazer atividade física porque eu não tenho tempo mas tem tempo de ficar sentadinha lá no sofá rodando o feed do instagram só xeretando a gente entra num perfil entra no outro fica lá é tanto tempo que toma da gente e quando a gente deixa o celular de lado assim ó faz, tenta fazer o teste faz uma semana de detox detox do celular define um horário ali que é aquele horário que você vai pegar só para responder mensagem e ver alguma coisinha o resto você deixa ele lá quietinho e veja o tanto de coisas que você consegue fazer num dia quando você larga ele de lado você consegue arrumar tempo para muita coisa gente para muita coisa para estudar para estudar para ler para fazer esporte para fazer aquilo que é importante para você e que vai te trazer algum benefício né porque o celular não vai trazer benefício é só entretenimento mesmo sabe mas a gente não pode ficar entretenimento o tempo todo né gente vai ter que correr atrás das coisas que é importante para a vida da gente então faz o teste aí uma semana de detox a gente vai aqui na fazendinha porque aqui não tem lugar para sentar tiraram as cadeiras que ficavam ali então hoje está um dia gostoso está esse sol, está frio né mas está esse solzinho bom então a gente vai aqui na fazendinha que é aqui do lado vamos lá ver como que está olha que delícia de dia gente muito gostoso olha o solzinho está aqui no solzinho está gostoso né mas está friozinho mas está aquele sabe quando aquele quentinho do solzinho enfim viemos aqui o Tauga falou vamos ver se tem maçã se tem alguma coisa mas aqui não tem nada se tiver que respirar um pouco né ter esse contato com a natureza é importante né que nossa saúde mental né outra coisa também que eu quero ter como objetivo né ter mais esse contato com a natureza vir mais vezes para cá aqui no inverno é difícil demais vir para cá agora daqui a pouco vai começar a nevar a gente não consegue entrar aqui dentro mais que gostoso que gostoso aqui para fazer chazinho né bota o carvão aqui a chaleirinha vem aqui em cima enfim esse contato com a natureza né o som da natureza que traz olha que gostoso deixar vocês aproveitar um pouco traz paz para o nosso coração né ai gente dá um soninho ficar aqui eu vou descer aqui embaixo no riachinho com o Teoman eu desci também mas eu vou subir sentar aqui em cima estamos dando um soninho gostoso uma preguicinha de domingo sabe é e aí estava pensando sobre essa questão do celular né eu estou sem o meu e já passei a mão no celular do marido para tirar umas fotos aqui eu quero postar no Instagram aliás esse ano eu quero estar mais presente também no Instagram acho que é uma ferramenta muito legal e parece que com o passar do tempo o pessoal está tudo indo para o Instagram parece que até o YouTube as pessoas não tem mais paciência de ficar assistindo vídeo longo o pessoal quer tudo coisas rápidas vídeos por isso que o YouTube aqui colocou aqueles shorts né que são os vídeos curtinhos que é como se fossem os stories do Instagram né é aquela coisa rápida então as pessoas estão consumindo muito conteúdo então você quer coisa rápida né as pessoas querem coisa rápida então quer ficar rodando o dedo assim não tem nem paciência de assistir o vídeo inteiro pula para frente que é uma coisa rápida e fica consumindo um monte de coisa gente isso afeta tanto o nosso psicológico e a nossa vida né que a gente não se dá conta é incrível mas eu falei deixa eu ir para o Instagram que eu não sei como que vai ser o YouTube daqui a um tempo isso daqui não vai acabar também né acho que as pessoas não estão mais afim tá todo mundo mais lá no Instagram mesmo e aí eu peguei o celular do Toga para tirar umas fotos e eu falei que o celular é um ladrão de tempo né mas na verdade o celular distrai a gente o celular tira o nosso foco então a gente tem os nossos objetivos né que a gente definiu a gente tem as metas que a gente precisa fazer para alcançar o objetivo que são os passinhos de formiga que a gente todo dia faz para chegar lá mas o celular gente distrai a gente ele tira o nosso foco a nossa atenção que a gente fica distraído lá rolando o dedinho consumindo um monte de conteúdo às vezes umas coisas sabe que não agrega nada na nossa vida e aí não dá né gente não dá chegamos em casa o Toga foi para a academia junto com o primo dele que também mora aqui no condomínio né eles foram juntos lá gente primeiro de janeiro feriado internacional né todo mundo está de folga hoje pois aqui na Turquia comércio funciona pelo menos aqui na minha cidade academia está funcionando eu acho que ele só abre um pouquinho mais tarde acho que eles abriram hoje agora uma duas da tarde sei lá mas assim pessoal vai indo malhar vida que segue não tem essa de ficar feriado não viajar passear hum hum aqui não então eu já vou sentar no computador para trabalhar né também né vamos trabalhar gente um ano de muito trabalho de muita vitória se Deus quiser de muita conquista né e aí a gente conquista tem algumas pessoas que acham que é sorte né nossa como essa pessoa tem sorte né conquistando tantas coisas hum hum pois é tudo é ninguém vê os bastidores né só vê lá no palco aí não vê os bastidores tudo fruto de muita luta e muita batalha mas você acredita que eu esqueci as mexerica dentro do carro preciso lembrar o toga mandar mensagem para ele lá do computador que o meu celular está aqui minha filha pifado aqui ó a tristeza não estou acreditando ainda mas tá bom né tá bom eu coloquei o saco de mexerica no banco de trás do carro e esqueci tem que mandar lá no computador que eu deixei o whatsapp ligado no no whatsapp web né pelo computador não sei como que tá funcionando porque enfim pra eu conseguir ligar do computador meu celular tem que tá ligado né não sei tá funcionando lá o whatsapp no computador vamos ver até quando amanhã o celular vai pra assistência eu não sei se tá na garantia ainda porque dependendo da assistência é mais fácil comprar um aparelho novo né vamos ver amanhã como que vai ser e lembrar do toga trazer as mexericas e já vou vir também dar uma geral nisso daqui ó toga falou que hoje ele que vai fazer a janta que a comida já acabou né o que sobrou de ontem e o restinho que sobrou a gente almoçou agora só ficou sopa sopa ainda tem então eu vou tirar uns bifes aqui do congelador o toga falou que ele que vai fazer a janta então eu vou descongelar esses bifes e o toga quer fazer macarrão ele falou que vai passar no mercado comprar macarrão que o meu aqui também só tem um pouquinho a gente quase não come macarrão aqui no caso e enfim quem vai preparar o jantar hoje é o maridão deixa eu ir organizando as coisinhas aqui porque a cozinha daqui a pouco né começa a feder né gente bora bom gente agora vamos parar de enrolação que eu to enrolando né ai já comecei o ano aqui ó procrastinando tô procrastinando isso aqui então então a gente sabe que a procrastinação atrapalha a vida pra gente então vamos trabalhando nessas questões aí porque a gente tem sempre muito a melhorar né a gente tem que reconhecer os nossos defeitinhos porque perfeito ninguém é né né reconhecer os nossos defeitinhos e ir trabalhando neles né eu to aqui só enrolando fui lá dançar tava dançando lá na sala com o teu amante acabou aquela música vou te pegar essa é a galera do avião se liga agora nessa nova onda onda, onda, olha a onda onda, onda que o amor se diverte muito e eu também né tá vendo a comida fica assim olha a procrastinação comer uma coisa muito séria né quando a gente faz as coisas na hora ontem eu vim com empatuzinha porque não coube tudo na lava louça e a gente comeu depois enfim né gente por isso que ficou assim a gente tomou café da manhã e tal mas vamos pensar no dia a dia ó quando a gente acaba de comer um exemplo né pra tudo na vida pra todas as tarefas a gente acaba de comer já vem, já limpa o trabalho é mais fácil se a gente vai deixando pra depois o trabalho dificulta gente por exemplo no exemplo aqui da louça a comida já fica impregnada já fica ó já fica grudada ó o negócio já não sai ó vira um grude né, o negócio já não sai com facilidade ó, você vai aí você tem que esfregar tá vendo? demanda demanda um trabalho maior e isso vai tomando o nosso tempo que é tão precioso né então pra todos que sofrem com o probleminha da procrastinação que eu acho que a maioria das pessoas sofre o decimal tá se policiando aí, tá? o 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